Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana, do canal Luciana Soares. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. No vídeo de hoje, eu venho tá fazendo aqui um vídeo que eu tô participando de um movimento Arte Natal. Um movimento que foi criado aí pela nossa amiga do canal Mil e Uma Ideia, a nossa amiga Tânia. Parabéns, minha amiga, por você ter criado aí esse movimento Arte Natal. Gostei muito dessa ideia, né? O meu é simplesinho, mas eu fiz com muito carinho, com muito amor. Espero que você goste, minha amiga Tânia, vocês também, meus amigos inscritos aí, pela minha ideia que eu tive aqui. Eu reaproveitei algo e fiz, vou tá apresentando aqui pra vocês, tá bom? Então, quero também já aproveitar, agradecer a cada novo amigo que tá chegando, a você que sempre está aí comigo, né? Sempre deixando aí suas palavras de carinho, de motivação. Meus amores, muito obrigada pelo carinho de vocês, eu sempre falo isso. Eu não tenho palavras pra agradecer. A cada um de vocês, meus amigos, gratidão por tudo, meus amores. Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Pessoal, isso aqui é um canudo, tipo canudo, né? Que vem com bolinha de... pra gente colocar na árvore de Natal. Esse aqui, ele é mais fino. Esse que eu fiz é mais grosso, ele vem com aquelas bolas de Natal maior, né? Esses canudos assim, ó. Vem com tampinha. O que que eu fiz? Eu peguei... Tá vendo? Ele é fechado aqui embaixo, né? E aqui a gente abre pra tirar as bolinhas. Eu coloquei um pisca-pisca. Fui colocando o pisca-pisca lá dentro, né? Eu coloquei o pisca-pisca, fui acomodando o pisca-pisca aqui dentro desse canudo. E por fora, eu peguei o durex e fui colocando ao contrário, não grudando o durex aqui. Fui colocando o durex... eu grudei só o começo. E depois eu fui colocando ao contrário. Fui enrolando o durex ao contrário nele todinho. E coloquei esses pomponzinhos que a gente coloca na árvore de Natal, né? Tá vendo? Eu aproveitei a minha do ano passado. Olha. E fui colocando, fui enrolando. Fui circulando, né? Fui fazendo esse círculo. E lá dentro ficou o pisca-pisca acomodado. Olha lá que lindo, que legal. Uma ótima dica, uma ótima ideia aí pra você tá aproveitando. Às vezes a gente não tá com condições, né, meus amores? A gente tá comprando aí uma árvore de Natal. Você pode tá fazendo isso, ó. Tá vendo? Coloquei aqui a minha estrelinha, que eu já tinha, né? Ó. Alguns bonequinhos, umas bolinhas que eu já tinha, né? O que eu gastei aqui foi com pisca-pisca. Que eu comprei aqui uma nova árvore de Natal, que eu já tinha... Que eu já não tinha mais. E eu aproveitei e comprei o pisca-pisca, que foi cinco reais, tá? Mas eu já até tinha também um outro, mas não tava muito legal. Tinha algumas lâmpadas que estavam queimadas. Por isso que eu resolvi comprar outro. Aí eu deixei bem acomodado lá dentro. Tá vendo? Passei o durex por fora desse canudo e fui montando desse jeito. E ficou assim. Parecendo uma arvozinha de Natal, né? Eu amei, gente. O que vocês acharam da minha ideia aí, né? E eu ia fazer também dentro da garrafa. Mas a minha garrafa que eu queria ter feito, colocar o pisca-pisca dentro, não deu certo, tá? Então, essa foi minha arte, movimento, arte Natal aí, que eu resolvi fazer e apresentar aí pra vocês. O que que vocês acharam? Minha amiga Tânia, me fala aí se você gostou. Vocês também aí, meus amigos, deixem nos comentários o que que vocês acharam dessa ideia. Aproveite, gente, esses canudo aqui, ó, que vem as bolinhas de Natal de vocês, pra fazer isso. Essa cesta já é minha, que eu tenho aqui. Vou deixar isso aqui nessa bancada, aqui da minha cozinha, ó. Tá vendo que legal? Aí vai ficar aqui nessa bancada. Depois eu vou tá fazendo mais um arranjo com as minhas suculentas. Pra tá deixando aqui nessa bancada também, tá? Então, foi assim que ficou. Esse, essa foi a arte que eu aprontei aqui, que eu resolvi fazer e trazer pra vocês, tá? Quero já aproveitar e deixar aí o convite em aberto pra cada um de vocês aí. Pra quem quiser apresentar aí alguma ideia sua de reaproveitamento com garrafa pet. Com qualquer coisa aí, né? Pra tá fazendo esse movimento, participando desse movimento Arte Natal. Se você quiser participar, pode falar que foi a convite do canal Luciana Soares. Vou ficar super feliz, tá bom? Quem quiser fazer, tá? E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, meus amores. Obrigada mais uma vez, minha amiga Tânia, do canal Mil e Mil Ideias. Parabéns pela sua criatividade, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.